Olá, sou Jussara Basso. Há oito anos faço parte do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Coordeno uma das maiores ocupações urbanas da América Latina no extremo sul de São Paulo, a Vila Nova Palestina. Sou mãe solo, feminista, antirracista e agora nova colunista da Mídia Ninja. Nessa primeira coluna quero contar para vocês como a pandemia está afetando a nós, mulheres da periferia. Para isso convidei minhas manas Tuca e Débora. Nós somos a Juntas, esse coletivo de mulheres negras que quer ocupar a política, um espaço que sempre foi negado a nós. Nesse momento de pandemia, a prioridade das Juntas é salvar vidas. Estamos nos três cantos da cidade, sul, leste e norte, distribuindo alimentos, máscaras, kits de higiene, mas principalmente conversando e acolhendo mulheres da cidade. Você sabia que nós, mulheres, somos 70% da linha de frente no combate à Covid no mundo? No Brasil, 85% dos trabalhadores de enfermagem também são mulheres. Além disso, nós, mulheres da periferia, somos a maioria nos trabalhos essenciais. Isso significa que as mulheres estão na caixa do supermercado, como atendentes nas padarias, cobradoras nos ônibus. Estamos muito mais expostas à contaminação pela Covid. Antes do Covid, nós, mulheres, desempenhávamos três vezes mais trabalhos não remunerados que os homens. Com isolamento, a estimativa é que esse número triplique. Outro fator importante é a pesada e desigual responsabilidade do cuidado com a casa e com a família que recai sobre nós. Nós costumamos ser as pessoas que cuidam de toda a higiene da casa, da alimentação, do cuidado com as crianças e parentes idosos. Isso impõe uma sobrecarga enorme. Além de termos que trabalhar durante o dia, temos que trabalhar ainda mais para mantermos a nossa casa. Muito tem se falado dos problemas de ensino à distância. E na periferia, isso se agrava. Eu, como mãe e professora, estou sentindo isso na pele. Por um lado, muitos livros prometidos pela Prefeitura não chegaram. E quando chegam, falta orientação e cuidado com as famílias. O Brasil é um país de exclusão digital. 30% da população não tem acesso à internet. Como fazer para ter aula online quando não se tem computador e nem internet? Como uma mãe que trabalha em serviços essenciais vai conseguir garantir que o seu filho está estudando? Como uma mãe que não teve a oportunidade de estudar vai conseguir acompanhar o seu filho sem a ajuda da professora? Por outro lado, os professores não foram consultados e nem treinados de como fazer essa transição para o ensino à distância. Essa mudança foi imposta a eles, que acabam sobrecarregados. Para muitas de nós, o lar não é um lugar seguro. Pois muitas estão fazendo quarentena junto com seus agressores. As evidências mostram que quando o estresse social aumenta, o mesmo ocorre no caso de violência contra as mulheres. Em São Paulo, os números aumentaram 50% durante a pandemia. Além disso, com o isolamento, muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos perderam contato com sua rede de apoio. Além de ter uma dificuldade muito maior em acessar os serviços de saúde e de segurança com uma delegacia da mulher. Isso tudo deixa claro que nós, mulheres, somos muito mais afetadas pela pandemia. Principalmente nós, tretas periféricas. Precisamos estar atentas às nossas manas neste momento tão difícil. Por isso, nós, juntas, existimos, resistimos e persistimos em defesa da vida das mulheres. Sigam a gente no Facebook, no Instagram. Venham conhecer as nossas ideias, as nossas ações. E acompanhem essa coluna, que vai trazer a voz da periferia preta e feminista. Venha você também fazer parte deste movimento por mais espaço das mulheres negras e periféricas na política. Juntas, somos mais fortes.